Diretamente Desci de casa, na escada dei o pique Com o controle acionei o meu portão Pedi pra Deus, muita proteção Acelerei e segui pra um mudão Tô no rolê, tô no toque do chevette Partiu pro cedo, tô no peão De longe avistei uma multidão Que parada louca tá rolando pacadão Pra competição Olhei pro canto, bom lugar Parei o chevetão O som do MC vem na mala, botando pressão E não demorou, as mais top encostou Pra um rapaz ali do lado, eu pedi um grande favor Descola aqui pra elas uma garrafa de chondom Porque tô no toque do chevette agora Além de ser meu carro, é também o meu copão É também o meu copão É também o meu copão Desci de casa, na escada dei o pique Com o controle acionei o meu portão Pedi pra Deus, muita proteção Acelerei e segui pra um mudão Tô no rolê, tô no toque do chevette Partiu pro cedo, tô no peão De longe avistei uma multidão Que parada louca tá rolando pacadão Pra competição Olhei pro canto, bom lugar Parei o chevetão O som do MC vem na mala, botando pressão E não demorou, as mais top encostou Pra um rapaz ali do lado, eu pedi um grande favor Descola aqui pra elas uma garrafa de chondom Porque tô no toque do chevette agora Além de ser meu carro, é também o meu copão Com o chevette na mão Com o chevette na mão Com o chevette na mão E as mais top vão no chão Como tchavete na mão, como tchavete na mão Como tchavete na mão e as mais top vão no chão Como tchavete na mão, como tchavete na mão Como tchavete na mão e as mais top vão no chão Diretamente, Ressante Love Fuck Diretamente, Ressante Love Fuck